Então segura a catglaz É MC Amaral, estúdio toca Então segura a catglaz, ouve não desfaz Vai doer, mana, é vingança, é retenção do maloqueiro É tempestade e chega em paz, pra quem tiver em raça Me desculpe simpatia, tô juntando o verdadeiro Foi de frente com a engraxão, diz que vem da depressão Quem tem fé tem tudo então, jogar a toalha não São 15 anos e não tinha então respeitar Vou ter que me engolir, cambada de safado Pois pra chegar até aqui foi muita treta Vai certamente nem deixar o meu legado Quando a dupla se desfez, que tinha mil, sobrou três Obrigado a vocês, não sabe o bem que me fez Entre por quem e porém, hoje sei bem quem é quem E a tanta falsidade já não me torna refém Boa lei, boa lei Treze é um tiro por minuto, tinha ideia trocada Mas vai na brisa, brisa da fumaça e roda o mundão Quem disse que eu sumiria, não entendeu, foi nada Rendo os cara todo errado, tocando no teu som Então segura a queda de graça, ouve não disfarce Vai doer, mané, vingança, redenção do maloqueiro É tempestade, cheio de paz, pra quem tiver em raça Me desculpe simpatia, tô juntando o verdadeiro Então segura a queda Na estúdio toca, caralho Emice Amaral, pesadão PESA-DÃO Inscreva-se no canal Cipó Filmes